E dados do Instituto Nacional do Coração mostram que o número de jovens com até 30 anos que foram vítimas de infarto aumentou em 10% na última década. O levantamento mostra ainda que esse aumento ficou mais visível a partir do ano de 2020, ano em que começou a pandemia de Covid-19. Por isso, especialistas reforçam a importância de manter uma vida saudável. Veja na reportagem do Neto Mota. A Juliana tem 24 anos e diz que é a única da família dela que pratica exercícios físicos. Então dá pra imaginar que a vida da auxiliar financeira não é fácil, porque enquanto todos os familiares estão exagerando nas comidas e nas bebidas, ela está remando contra a maré, ou pelo menos tentando, mas segundo ela, sem exageros. Hoje em dia eu consigo equilibrar sim a vida fitness com a minha vida social, mas eu costumo dizer que 70% da minha vida, 80%, o meu foco realmente é os treinos. Treino e alimentação. Alimentação é a parte mais difícil realmente da gente manter, é normal a gente às vezes sair da linha e tá tudo bem, mas eu também me permito sair, eu gosto de beber, eu gosto de me divertir. Outra tarefa difícil é sair pra academia enquanto todos se reúnem para aquele churrasco que tem muitas carnes com gordura e cerveja. Mas o foco por aqui é outro, a qualidade de vida. Se você tem um objetivo, você começa a tentar seguir as regras. E a Juliana está correta, é que de acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, o número de infarto na população de até 30 anos aumentou 10% nos últimos 10 anos aqui no Brasil. E isso faz com que aquela velha recomendação para que a população jovem se cuide mais, seja cada vez mais reforçada. Esse aumento ocorreu principalmente após o ano de 2020. O cardiologista explica as possíveis causas desses números que assustam. A gente tem observado num consultório o aumento de pacientes com taquicardia, com arritmias benignas ou malignas após o Covid. Infelizmente, uma das complicações é rara, mas pode acontecer. Inclusive, eu tenho alguns pacientes que evoluíram com insuficiência cardíaca crônica, ou seja, uma sequela dessa inflamação do coração por Covid, que inclusive estão aguardando alguns exames para entrarem na fila de transplante. Ou seja, o Covid ainda continua sendo um fator de risco. Para o jovem que vive o contrário da vida regrada da Juliana, a expectativa não é nada boa. A gente sabe que o infarto no paciente jovem é muito mais grave do que no paciente acima de 60 anos. Por quê? Porque esse paciente não tem vasos suficientes para suprir aquela obstrução. Por isso que, no caso do paciente jovem, o infarto é muito mais grave. Todos os dias, o Eduardo lida com esse público que tem sede por resultados imediatos, mas que nem sempre quer ir pelo caminho da saúde. Muitos iniciam o exercício físico dentro da musculação, dentro da academia, sem o contato de um profissional da área da educação física, que é imprecedível. É essencial o profissional estar te acompanhando, porque ele vai fazer uma avaliação física. Nessa avaliação física, ele vai identificar fatores de risco, onde você pode ou não fazer certos tipos de exercício, e vai prescrever o melhor exercício para o seu objetivo. Para piorar esse cenário, ainda tem o uso desenfreado dos anabolizantes pela população mais jovem. As pessoas não têm essa noção, e veem vídeos na internet e vão e utilizam certos tipos de coisas que necessitam de algo mais profundo, de exames mais intrínsecos, né? Exames médicos para ver taxas hormonais, se você vai ser... se você vai poder usar certos tipos de coisas. E a galera usa de forma, como eu posso dizer, sem consentimento, desordenada. E isso pode trazer vários agravos. O Danquil tem 14 anos e está começando a vida das atividades físicas que devem prepará-lo para a adolescência. Ele promete que não vai sair da linha nem descumprir as recomendações que foram dadas pelos profissionais que falaram nessa reportagem. A gente sempre tenta se alimentar bem, nada de refrigerante, tomar um suco, macaxeira, cuscuz, batata, ovo, é sempre bem importante. Eu não tenho nutricionista, mas a gente sempre tenta se alimentar bem, né?